Bom dia! Mais um vídeo sobre ração úmida aqui no canal e o sachê da vez é esse aqui. O sachê Ketchal, peixe, pescado para gatos castrados. Agora se ele é para filhote ou para adulto eu não sei, porque tem uma informação muito confusa aqui nessa embalagem. Eu vou tirar foto e vou mostrar para vocês. Aqui atrás diz assim, ó, alimento completo para gatos adultos. Indicação, alimento úmido e balanceado para gatos castrados a partir dos 6 meses de idade. Gente, um gato, todo mundo sabe já, né? O gato é considerado adulto a partir de 1 ano de idade. Não importa se o gato foi castrado ou não. A castração não muda a idade biológica do gato. Até 1 ano o gato é filhote. A partir de 1 ano o gato é adulto. Então, como ele pode ser para gatos adultos a partir de 6 meses? O gato de 6 meses não é adulto. Então eu não sei dizer para você se é para adulto ou se é para filhote. Mas enfim, diz ali que é a partir dos 6 meses. Eu dei esse aqui para a minha mais velha. Porque vocês sabem, né? Que ela está muito ruim para comer. Ela tem 16 anos. Ela é bem chatinha para comer. Porque eu pensei, ah, como é peixe, ela gosta daquele atum. Aí por isso eu acabei não filmando quando eu servi no pratinho. Mas eu peguei o pratinho dela e mostrei mais ou menos para vocês como é. Ela deu algumas lambidas. Ela até estava bem empolgada quando eu estava tentando filmar. Mas foi aquilo ali só. Depois o resto ela não comeu. É, a biluca é assim. Mas vamos falar do sachê. Ele diz ser um alimento premium especial. 100% completo e balanceado. Então vamos ver os níveis de garantia dele. Diz umidade máxima 82%, proteína bruta mínima 11%, extrato etéreo mínimo 2%, matéria fibrosa máxima. Aqui eles complicaram a situação. Quem aí sabe fazer conta, porque eu rodei 20 vezes em matemática. Eles sempre colocam gramas por quilo. Então a gente sabe, né? O quanto por cento é. E nesse caso da matéria fibrosa, eles colocaram 6.000 mg por quilo. Então não sei se dá 0,6%. 6% não pode ser, né? Não vai ter 6% de matéria fibrosa. Porque daí seria um absurdo total. Então eu imagino que seja 0,6%. Quem aí sabe fazer conta. E a matéria mineral é 2,7%. Então vamos ver a composição, qual é o tipo de proteína usado nesse sachê. E na minha opinião, ele é assim, ó. Em relação à proteína, né? Depois eu vou dar uma informação que vocês não vão gostar muito. Mas em relação à proteína, nossa, ele é perfeito. Sardinha integral, tilápia, carne de frango, fígado de frango, fígado suíno. Tá, tem aqui carcaça de frango. Aí o resto aqui depois não é mais de animal. São outras coisas. O fígado nós já vimos, né? Que é um subproduto, mas é de boa qualidade. Quem não assistiu o vídeo sobre os subprodutos, que a gente tem muita dúvida. Eu mesma, né? Sempre achei que subproduto qualquer um não prestava. Eu fiz um vídeo específico explicando só sobre isso. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. É muito importante que vocês entendam isso também. Não pensem errado como eu pensava antes. Porque senão a gente sai condenando tudo e não é bem assim. Então esse fígado é bom. Tá, a única coisa aqui que é meio assim, né? É essa carcaça de frango. Mas é o último. Teoricamente sempre a lista começa do que tem mais pro que tem menos. Então realmente a composição é bem boa. Aí nos substitutivos nós temos miúdos suínos e carne de salmão. Em relação a esses miúdos, como eu expliquei lá no vídeo dos subprodutos, é aquela coisa que a gente não sabe o que é. Pode ser uma coisa boa, como pode ser pé, perna, osso, focinho, rabo, qualquer coisa desse tipo. Então infelizmente a maioria das empresas não especifica o que, qual é o miúdo. Então nisso não tem como a gente saber, não tem como dizer se é bom ou não. Em relação às vitaminas, esse sachê tem a vitamina A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 e cloreto de colina. Aí agora falando de conservantes, aromatizantes, essas coisas assim, é que o troço fica meio ruim. Eu acho assim, tava tão de boa qualidade, né? Eles poderiam modificar isso no sachê. Então fala que tem aroma de carne e o corante de óxido de titânio. Em relação ao caldinho, ele é bem molhadinho, isso não foi adicionado água, ele tava assim mesmo no sachê. Ele tem bastante caldinho visível. Como eu falei, a biluca deu umas lambidas ali, eu até fiquei com esperança que ela fosse gostar. Eu queria pegar o potinho pra mostrar, pra poder filmar pra vocês. E ela ficava enfiando a cara no potinho, não queria deixar eu pegar, mas infelizmente ela não comeu. Ela deu só umas lambidas, mas no caldinho mesmo e depois o resto ela não comeu. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigada por assistir e até o próximo!